Homem Torto! Fale do Homem Torto! Homem Torto, por favor! Eu quero o Homem Torto! Homem Torto! Vocês pediram, e aí vem ele! O Homem Torto! Em 2013, lançou o primeiro filme de Invocação do Mal e, meu, já explodiu mundialmente. Até porque já fazia muito tempo que algum filme de terror novo não superava as expectativas dos fãs. Com essa obsessão pelos Warren, veio Annabelle e Invocação do Mal 2. E aí apareceram mais personagens bizarros que merecem sim uma explicação. E é o caso do Homem Torto. Porque, meu, vamos combinar, na hora que aquilo apareceu em cena, junto com aquela trilha sonora... Puta que pariu! Eu lembro da primeira vez que eu assisti, eu juro pra você sentir na pele. Sim! Bom, e continuando com a nossa viagem pelos objetos e os personagens dos seis filmes dos Warrens, vocês pediram e nós trouxemos ele. O Homem Torto! E aí, bro? Pode entrar! Vem cá, cara! Isso é vergonha, mano! Traz uma breja pro Fábio! Por favor! Ai! Ai, meu Deus! Tava zoando, mano! Ai, meu Deus! E aí, cuzão! Segundo o site de notícias Mickey, na verdade, o Homem Torto nasceu de uma brincadeira com a lenda do Slenderman. Olha lá, e as histórias estão começando a se juntar e, cara, se você não conhece o Slenderman, nós temos um vídeo sobre ele. O link está aqui embaixo ou em algum lugar aqui da tela. Coloca aí, ETBLU, o link aí pra nós. Até porque eles são bem parecidos, né? Coloca aí na tela, ETBLU, pra gente comparar. É, ó, aí, tá vendo? O Crooked Man, que é o Homem Torto, ele é uma criatura sem rosto também, comprida, bem pálida, aparentemente com uma forma meio humana, meio alien, meio que que é isso. Usa roupas mais sociais, como o Slenderman, e tem um espírito, tipo assim, super malicioso. Que eu acho que é mais malicioso que o Slenderman, na verdade. Existem outros personagens que podem ter sido uma referência pra criação da imagem do Homem Torto, como o Nopera Buu. Essa é uma lenda japonesa, então, por favor, se alguém conhece esse nome, me corrija, eu não sei falar esse nome, eu quero muitos aprender a falar esse nome direito, não sei se é Nepura. Acho que não vai ser Nepura. Enfim, é uma lenda de um fantasma, que ele se disfarça com uma imagem de humano, só que ele não tem rosto. E também existem outras lendas como essa, na Alemanha, na Irlanda, e mais alguns outros países da Europa. Ou seja, ao que tudo indica, o Homem Torto é um bicho-papão da Inglaterra, que foi inspirado numa música infantil inglesa chamada Crooked Man. A primeira vez que essa música foi registrada foi em 1842, pelo escritor James Orchard Halliwell. Existem algumas lendas sobre a origem dessa música. Uma dela diz que ela foi criada na aldeia Lavenha, no nordeste de Londres. E dizem que ela foi inspirada nas casas coloridas e irregulares que existem por lá. Outra versão diz que a origem dessa música é do período do rei Charles I, na Inglaterra. Dizem que o general escocês Sir Alexander Leslie era corrupto e assinou um pacto que garantia a liberdade religiosa e política para a Escócia. A parte torta da história era a fronteira da Inglaterra com a Escócia. Todos viviam juntos numa casa torta. Isso faz referência ao fato dos ingleses e os escoceses terem finalmente chegado a um acordo. Mesmo não se batendo direito. Eles tinham que se aturar por causa da fronteira em comum. Aí o que? Você deixa a galera viajar, né? Pra ver se eles encontram mais fatos históricos para criarem mais teorias para alincar com a história. Qual dessas duas versões te convenceu mais? Comenta aí. Sinceramente, a gente esperava um negócio um pouco mais gore, né? Mais pesado. Mas fazer o que, né? Aceita que dói menos. Os seis pediram, a gente trouxe. Porém, o ator Javier Bolet fez o papel mais sinistro e horripilante nesse filme. Acreditem, galera. O Homem Torto não era digital. Quando eu falei isso pro Fabinho, não é? Você achou que era... Nossa, eu desacreditei, né? Ele achou que era super digital. Eu também, eu super achei. Eu falei, caramba, não acredito que tudo isso... Gente, peraí. A gente precisa... Ó, o cara mandou tanto que... Coloca uma reprise aí, ET Bilu, pra galera ver. Javier Bolet, dação no dia 30. No dia 30 de julho de 1977, na Espanha. Quando ele tinha 5 anos, ele foi diagnosticado com uma doença rara chamada Síndrome de Marfan. É um distúrbio genético que afeta o tecido conjuntivo. Essa síndrome pode deixar a pessoa incapaz de fazer algumas coisas e até pode ser fatal. Só que esse ator usou isso a seu favor. Ele aproveitou sua aparência e características físicas para caracterizar personagens diabólicos e paranormais. Esse cara é o meu autor preferido. Júlia, depois que eu descobri ele, ele é o meu autor preferido... ever. Por quê? Porque, cara, os personagens ficam muito mais incríveis desse jeito porque nada substitui o corpo humano. Nada. Javier Bolet já interpretou personagens como... Ninha Medeiros, dos filmes Rec, Rec 2, Rec 3, Gênesis e Rec 4, Apocalipse. Os fantasmas de Margaret McDermott, Pamela Upton e Enola Ciotti, no filme A Colina de Scarlet. A Bruxa, no filme Don't Knock Twice. E, galera, inclusive ele só foi a mama horripilante no filme Mama. Cês lembram? Bota o textinho aí, Tribelô. Mas não foi só em terror que ele atuou. Ele foi o Xenomorph em Alien Covenant. E é a múmia nas partes mais cabulosas do filme A Múmia, de 2017. Ou seja, o cara deu a volta por cima, usou a doença a seu favor e manda bem pra caralho no que ele faz. Ó, eu, particularmente, iria amar ele ser um monstrão desse no filme de terror. Eu também. Porque, meu, imagina que da hora, eu e o Fabinho, mano, o monstrão, ele tipo um demônio e eu, mano, a freira, assim. Mas é sério, eu, desde pequena, eu sempre quis ser maquiadora de filmes de terror e FX, etc. Eu sempre piro nessas ideias. E o Fabinho também pira nas ideias de terror. Então, galera, por favor, se alguém tiver algum filme e tá precisando de algum personagem de terror, chama a gente. Galera, nós estamos adorando fazer esses vídeos, contando sobre os objetos, sobre os personagens que são ligados aos Warrens. E a gente quer saber qual o próximo vídeo que você quer ver aqui. Quer que a gente continue nessa pegada, quer saber sobre o samurai, sobre o amuleto, sobre aquele brinquedo do macaquinho. O que vocês querem saber no próximo vídeo? Sim, esse brinquedo do macaco. Comenta aí porque todos esses últimos vídeos que a gente fez sobre os Warrens foram porque vocês pediram. E, cara, tá sendo extremamente incrível fazer esses roteiros e esses vídeos. Porque, além da gente aprender, a gente descobre coisas novas. E, principalmente, nesse roteiro, eu gostei muito de fazer. Porque eu prefiro muito mais a história do ator e saber que é ele que faz esses personagens, não é computação, não é ninguém. Do que a história do amador tem sim, né? E eu acho legal trazer tudo isso pra vocês, que é mais conhecimento, mais cultura. E a gente acaba crescendo todo mundo junto. Vamos crescer todo mundo junto, né, galera? É isso aí, galera. Curte o vídeo se você realmente gostou dessa ideia. Se você gostou do nosso roteiro e das nossas edições de tudo. E desculpa aí pelos sustos e algumas coisas, mas eu obriguei. Eu falei pro Fábio não colocar de um psiquiatra. A gente até tretou, não foi? Exatamente. Eu queria dar um susto logo no começo do vídeo. Eu falei não. Então, gente, me agradeça. Galera, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá? A gente tá preparando muito mais coisa doida, gente. Então, tende a melhorar. E se você tem um amigo que ama essas coisas também, faça nossas redes sociais, faça nosso Instagram, faça nosso YouTube. Então, galera, falo o Homem Tortô. Vem dar tchau aqui, caramba. Já saiu, já foi embora, mano. A gente tá falando dele, ele foi embora. O Homem Tortô, vem cá. Vem cá. Até a próxima brisa. E se inscreve nessa... E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Tchau.